Obrigado a todos vocês que deixam o like todos os dias Entre tapas e beijos então de Ré maior Lá maior e Sol maior Somente três acordes, tá? Então, essa música é para o nosso amigo Luiz Braz, que pediu ela E para todos vocês que estão iniciando O sincronismo dela é aqui, ó Baixo, 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 baixo Lá, Ré, Lá Sol, só apenas isso Lá Baixo, 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 baixo Sol, só apenas isso Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinho Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijo Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama É beijo da cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Um talão pra mim Se ainda gosto dela E Ré você vai Responde, tenho ódio Lá maior Sol E morro de amor por ela Iniciante Estamos juntinho Amanhã nem te vejo Se me manda embora Se me manda embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é ódio, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama O casal que se ama É beijo da cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Viu? É fácil assim Vai nisso Se você chegar e pegar um Ré Mal feito aqui Um exemplo Cheguei aqui aí Peguei um Ré E coloquei o dedo De qualquer jeito Aí você dá uma abafadinha Vai consertando ele Ou lá Obrigado a todos É isso aí, luz baixa Entre tapas e beijos Léa de Leonardo Pra você e para todos Que estão iniciando Obrigado, meu amigo Obrigado a todos Pelo carinho de todos vocês Tamo junto, galera Todo dia aí Vamos deixar o like Vamos Obrigado